Música Vai pra você ver isso aí, que loucura Olha só a frente Música E pra quem tá no evento ou não tá no evento e quer ver a produção aí do Chefe Trip, certo? Vai ter a produção top E pra quem não segue nós no Instagram, segue nós no Instagram aí Porque vai vir vídeo top também, viu fi? Vídeo tanto no Rios quanto nos stories nossos lá, certo? É só seguir nós lá Vou mostrar um pouquinho aqui, ó Com o astrão Se liga nesse astro Que top, olha essas rodas Conca, mano Cara, eu acho essas rodas difícil de colocar, viu? Eu faço em um projeto porque Cara, deve pegar a borda demais, não Vocês não tá ligado aí Olha isso aqui Olha isso aqui, o tanto que é cóca Cê tá doido Olha esse outro aqui Nossa Esse é top, viu fi? Olha as rodas Tá aluda Show demais Ó, se liga nesse vecto, mano Olha que as rodas mais lindas Casou com o projeto, olha isso aí Show, hein? Cadê tão? Outro vecto ali, ó Bastante carro aqui no evento, certo? Olha isso aí Bastante carro Ó, se liga aqui Pro lado de cá também tem mais Uns astro aqui, ó Turbão, aspirado Tá levando uma mexida nos carros aí Aqui é a parte dos stands Que tá no evento aí Só stand foda Top Um vectão, ó Se liga no que vecto ali Que vecto ali também é show, viu? Olha ali Tava no low space também esse vecto aí Lindo, viu? Tem mais vídeo aí Aqui mais um astrão, ó Turbão Nas rodas do GSI Ó, se liga Mais um caracol brabo aí Certo? Vamos lá ir pro lado de cá agora Se eu subir aqui, ó Pro lado de cá Mas agora vamos pro lado daqui Pra vocês verem o projetinho aqui também Ó, se liga no cadetão ali O escadete eu mostrei pra vocês agora mesmo Vou mostrar de perto agora É esse aí Top, hein? Se liga nesse carro As rodas do AFZV Ó isso aqui, filho Você acha que tá engolindo roda ou não? Você até é doido Top demais É esse aí Aqui mais um cadetão Vou mostrar mais ali pra vocês ali Ó, se liga nesse Celta Aqui é mais um carro com body kit E parece que é feito na lata também Teto solar e tudo Olha que top Quem gosta de projetão assim Meio robusto, muito top Aqui um Corsa Esse Corsa aí, esse Celta Tava na rodagem com nós Então pra quem quer ver esse Corsa E esse Celta aqui Na rodagem Segue nós lá no Instagram Certo? Que vai ter vários stories desses dois carros aí E... E vídeo pesado, viu filho? Você tá doido Aí ó Nossa, top demais Mais um carcinho aqui Mais um carcinho aqui Mais um carcinho aqui, ó Mais um carcinho aqui, ó Olha isso aí Show demais Olha a cena Você é louco Você liga nessa Blaze A única do evento, viu? Você tá é doido Cadetão aqui, ó Com as rodas do Astra GSI Essas rodas aqui estão dominando, viu? E pra mim é a mais top Você liga no coração Que top, mano Mais um Astra aqui Olha a Montana de cá, ó Das mais novas Olha isso aí, filho E olha a cena Aqui é a cena aqui do lago aqui, ó E a Montana parada aí Show, hein Você tá doido Um Astra aqui, ó Também Pessoal do 272 Top Aqui tá... Aqui a Astra aqui, ó Tem muito, hein? Olha Mais um aqui, ó Show, hein? Vá Se liga O pessoal do 272 Tá em peso aí, ó Top, hein? Um Astra mais top que o outro Você é louco Vai ser Top, hein? Mais um Aqui a parte de cima aqui também tem, ó É, que foi um Astra Bastante carro Olha, e se liga nesse Corsa aqui Olha esse aqui Nossa, aqui tá bonito, viu? O projetor nos farol O... O negócio de jogar água nos farol também Olha que isso aí, que loucura Olha isso aí Nossa, que top, né? Isso é louco Se liga nesse projeto Show, hein? Mais um Astra de cá, ó Essas rodas pra mim é muito top, mano Pra quem quer Colocar estilo Euro aí Fica show, viu? Tá doido Olha ele, 60 A gente vai ver Xe é vento Xe ventão aqui, ó Casoado do Omega Zafira Quem já viu o Zafira abaixo? Comenta aí nos comentários Eu particularmente A primeira vez que eu tô vendo, viu? E ficou... Primeira vez é um minto Eu vi uma vez no Fast Car Tinha uma também lá Top Show, hein Os Astra tá dominando, hein Ó, se liga o outro aqui, ó Top, hein Camaro também, ó Minha esposa perguntou Se Camaro era da Chevrolet Também é da Chevrolet É um dos mais bravos da Chevrolet Um doce, né Tem vários carros da hora A parte de cima aqui também tem muito Astra Mas aqui, ó E se liga, esse Astra aqui, ó Nós topou com ele Ontem à noite Aqui em Água de Lindóia Mano, você vê Esse Astra dá pipoco Você tá é doido Assustou um monte de gente Ontem, cara Vai, se liga nisso Nossa, velho Do céu Que show Você é louco Aqui também, ó Tem outro aço, turbal Top, hein A montaninha do nosso amigo do Rio de Janeiro Ó, se liga O cara é rodagem, viu, filho Resolveu? Aí, ó o homem, ó Que top, mano Show demais Chevretão ali, ó Renatinho fica doido, né Chevette Olha isso aí Renatinho tinha um igualzinho a esse aí Turbão 2.0 Tudo que dá, filho É Era forte, viu Quando A turbina enchia Você não conseguia ficar com a cabeça Do Corpo reto, não, filho Então ficava Você até é louco Aqui é pique Ó, se liga Olha esse Astra aqui Olha essa cor desse Astra Que top, né Um roxo Coisa mais linda Show, hein Vou mostrar essa parte aqui também, ó Beio na frente É, ó Faz ppns Se liga nesse Celta Esse Celta nós vimos ontem à noite também Lindo, viu, filho Olha isso aí Cê tá doido Aqui mais alguns carros Vou mostrar esses dois Astra Que tá aqui no meio aqui, ó Que também tá chamando a atenção, viu Olha isso aí O Serginho tem um Astra igualzinho a esse Nas rodas do GSI 15 Mas é top demais, velho Cê tá doido Astra é Astra, né, mano Olha isso aí Olha a cor desse também Olha aí Show, né Cê tá é doido Vou mostrar pro lado dali agora Não, acho Cê liga nesse vector Vou mostrar Interculado, turbo Olha isso aí Cê acha que anda ou não? Não Aqui também, ó Mostrei ali agora mesmo Mais um Astra aqui, ó Demais turbão, ó Grabo Aqui outro turbão brabo, ó Se liga Interculado também Aqui, ó Coloca o Astra E se liga no carcinha nosso Tá em exposição, né, filho GM Como é que fica pra deixar fora? Não pode, né, filho Olha isso aí Deixando aí, chamando a atenção, né Que top Vou mostrar a parte ali Que tem só chevette Vai vendo aí Se liga E quem conhece aquele letreiro ali? Águas de Lindóia Cê é louco E aqui, ó Tá a turma do chevette, ó Cê é louco Renatinho fica doido Mas uma é top que o outro, mano Cê é louco Olha isso aí Nossa Bem aspirado Tem turbo Cê até é doido Parece vermelho Olha o cofre desse vermelho Que loucura Cê até é doido Olha o azul E se liga nesse aqui Top, hein Petinho regue top Daquias de velcro Se liga, interno Show, hein Que chevette top Com essas rodas Cê é louco Vou mostrar mais pra vocês ali Uns carros ali embaixo Ali um ômega ali também, ó Top Se liga nesse Celta Vou mostrar a traseira aqui pra vocês Cara, que top Eu tinha, muito tempo atrás Tinha vontade de fazer isso aqui, ó Se liga Olha isso aí, mano Passando até um videozinho aí, ó De carro Tinha muita vontade de fazer isso no Corsa Fica muito top Eu curto muito E o Celta tá Pilo, hein, véi Olha isso aí Volantinho, saco rápido Ó Show, hein Turbão também, ó E rodagem, viu Olha ali Que que é o Celinho de adesivo que tem ali De evento Cê é louco Cadê tão aqui E se liga nesse Corsa Também tá lindo, viu Ó Cê é louco Top demais Cê é louco Esse aqui é a paixão do nacional, né Olha isso aqui Cê tá doido Top demais E aqui os dois ali Eu mostrei pra vocês também Certinho